O motivo que trouxe a gente até aqui é o motivo da liberdade, é o motivo de todo mundo ser digno. Fazer de tudo para que nós mostramos quem somos e somos realistas, fazer o nosso dever e obrigação. Nós somos diferentes, somos todos iguais e procuramos sempre melhoria, desenvolvimento, não só para a gente, mas para toda a população, os maltratos que a gente vem sofrendo juntamente com essa população. Muitas vezes sofremos discriminação por um poder público executivo e temos coisas, poderes maiores e representar quem somos. Temos que dar um fora Bolsonaro e a liberdade, o amor aqui, que é o que nós queremos, é vida, é paz, chega de genocídio, chega de mortes, chega de assassinatos e é isso que nós queremos, liberdade. Sim, presente para comemorar junto com toda a população LGBTQI+, o dia do orgulho que essa gente tem que sentir mesmo. As pessoas entendam que amar é uma grande ação política, inclusive aqueles que se dizem cristãos, estes não podem ter preconceito, não podem deixar de aceitar e de amar as pessoas como elas são. Que tenha voz sim, que lute sim, porque é do nosso direito, a gente tem que se impor, a gente tem que falar, porque nós merecemos viver mesmo, merecemos ser felizes. A gente merece todos os direitos e é muito triste isso que fazem, condenam a gente a falar só por amar alguém ou alguma coisa do tipo. Os mais, nós temos que pensar no tipo.